Eu te interromperei, mas sabe o que você estava falando e me ocorreu uma coisa que é importante. Você falou em ideologia, eu falei em ideologia antes. Há hoje, fácil, circulando na sociedade, aquela ideia de que o Estado é ineficiente, que o Estado não funciona e que tem que tirar o Estado da jogada. Mas, gente, eu faço esse apelo. Vamos procurar compreender como que os países ricos ficaram ricos e vocês vão perceber que o Estado é que atuou nesse desenvolvimento. Então, nós não podemos nos furtar de fazer essas coisas, usar os mecanismos. É claro, com todas as contradições, com todos os problemas, a luta política é uma luta dura. O deputado Jefferson está aí para confirmar o que eu estou dizendo. E nós não podemos deixar que esse discurso se estabeleça. Porque esse discurso, na verdade, ele faz o quê? Provoca essas crises. Só que a crise, ela sempre é para determinada classe social. Nós estamos vendo aí recorde de desemprego, inflação de novo de dois dígitos e quarenta e tantos novos bilionários só ao longo da pandemia.